A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode pensar que o que gostaria de recuperar da sua juventude é sua aparência, sua forma física, seus prazeres simples, mas o que você realmente precisa é a fluidez da mente que já teve. Esconda as suas intenções não fechando as portas com o risco de parecer secreto e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, mas não os reais. O mundo quer ser enganado. Não lute contra eles. Em vez disso, pense neles como você pensa em crianças ou animais de estimação, não importantes o suficiente para afetar o seu equilíbrio mental. Qualquer nova aliança fará um novo inimigo. Deve trabalhar no cálculo de todas as armadilhas possíveis que possam surgir no seu objetivo. Conforme você trabalha para liberar a sua mente e dar a ela o poder de alterar a sua perspectiva, lembre-se do seguinte. As emoções que experimentamos a qualquer momento têm uma influência desordenada em como percebemos o mundo. Mantenha o seu esforço e os seus truques para si, e parecerá ter a graça e a facilidade de um Deus. Os mentores não lhe dão um atalho, mas simplificam o processo. Nossa tendência natural é projetar em outras pessoas nossas próprias crenças e sistemas de valores, de maneiras das quais nem estamos cientes. A amizade e o amor cegam os homens, e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Se não houver resistências ou obstáculos à sua frente, você deve criá-los. Nenhuma sedução pode prosseguir sem eles. Nunca perca tempo valioso nos assuntos de outras pessoas, é um preço demasiado alto para se pagar. Se a mudança for imposta a você, você deve resistir à tentação de reagir exageradamente. A língua humana é uma fera que poucos podem dominar. Ela se esforça constantemente para sair da gaiola, e se não for domada, ficará selvagem e lhe trará arrependimento. Paciência é a suprema virtude dos deuses. Se você conduzir a vítima por um caminho conhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. Dou à minha mente a liberdade de seguir a primeira ideia sábia ou tola que se apresenta. Seu maior poder de sedução é sua capacidade de se afastar, de fazer os outros virem atrás de você, atrasando a satisfação deles. Na verdade, é o cúmulo do egoísmo simplesmente consumir o que os outros criam e se refugiar em uma concha de objetivos limitados e prazeres imediatos. Quando você entra em um novo ambiente, a sua tarefa é aprender e absorver o máximo possível. Para esse propósito, você deve tentar voltar a um sentimento infantil de inferioridade. A sensação de que os outros sabem muito mais do que você. Faça a uma pessoa uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Você deve deixar sua necessidade de conforto e segurança. Os empreendimentos criativos são, por natureza, incertos. As palavras têm essa capacidade insidiosa de ser interpretada de acordo com o humor e as inseguranças da outra pessoa. Contrate um ex-inimigo e será mais leal que um amigo. Por quê? Tem mais a provar. O maior erro que você pode cometer nos primeiros meses do seu aprendizado é imaginar que precisa chamar atenção, impressionar as pessoas e provar o seu valor. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Mantenha seus amigos para a amizade, mas trabalhe com o habilidoso e competente. Nunca se distraia com os retratos glamurosos que as pessoas fazem de si mesmas e de suas vidas. Procure e cave o que realmente os aprisiona. Aquele que se faz passar por tolo não é tolo. Fortalece-se a cada batalha que evita. Você deve ser o espelho treinando sua mente para tentar se ver como os outros o veem. As palavras, depois de serem pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Se tenta destruir o inimigo que te machucou, é muito melhor mantê-lo desprevenido, fingindo simpatia, do que mostrando a sua raiva. A pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não consegue controlar a si mesma e não é digna de respeito. A grande maioria das pessoas se conforma com o que é normal para a época. Para conseguir o que deseja, revele algo no seu plano que beneficiará a outra pessoa e dê ênfase. Elas o ajudarão se pensarem que conseguirão algo em troca. Seja generoso com o seu dinheiro e mantenha-o circulando, pois a generosidade é um sinal e um ímã para o poder. Senhor, proteja-me dos meus amigos, pois eu posso cuidar dos meus inimigos. Onde existe sofrimento, pode ter certeza que alguém está lucrando com isso. Se o jogo do poder é inevitável, vale mais ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Sempre faça com que aqueles acima de você se sintam confortavelmente superiores. As pessoas poderosas impressionam e intimidam dizendo menos. Quanto mais você falar, maior a probabilidade de dizer alguma tolice. Cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Há muito pouco mistério no mundo. Muitas pessoas dizem exatamente o que sentem ou querem. Toda superioridade é odiosa. Cria a ilusão de inferioridade. Nunca deixe a presença de inimigos incomodá-lo. Está muito melhor com um ou dois oponentes declarados do que sem saber onde estão seus verdadeiros inimigos. Os tolos dizem que aprendem por experiência. Prefiro lucrar com a experiência dos outros. As pessoas são mais complicadas do que as máscaras que usam na sociedade. O problema é que nós humanos somos profundamente conformistas. Na verdade, seus sucessos passados são seu maior obstáculo. Cada batalha, cada guerra é diferente. E você não pode presumir que o que funcionou antes funcionará hoje. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. Nossos níveis de desejo, paciência, persistência e confiança acabam desempenhando um papel muito maior no sucesso do que simples poderes de raciocínio. O que parece enigmático chama logo a atenção. Às vezes, é melhor deixar as coisas em paz. Se houver algo que deseja, mas não pode ter, mostre desprezo por isso. Quanto menos interesse revelar, mais superior parecerá. Não há nada mais intoxicante e perigoso do que a vitória. A inveja cria inimigos silenciosos. É inteligente exibir ocasionalmente defeitos e admitir vícios inofensivos, a fim de evitar a inveja e parecer mais humano e acessível. Somente deuses e mortos podem parecer perfeitos. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda. Seja o mestre da sua própria imagem, em vez de deixar os outros o definirem. Você nunca pode ter certeza de com quem lida. Um homem que tem pouca importância hoje pode ser uma pessoa de poder amanhã. Esquecemos muito coisas nas nossas vidas, mas raramente esquecemos um insulto. Nada é estável no reino do poder. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Nossos sucessos e fracassos na vida podem ser atribuídos a quão bem ou mal lidamos com os inevitáveis conflitos que nos confrontam na sociedade. A necessidade de certeza é a maior doença que a mente enfrenta. Não pode passar a vida a preocupar-se com os sentimentos mesquinhos dos outros. A pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não consegue controlar a si mesma. O rebanho evita a ovelha negra sem saber se ela pertence ou não ao grupo. Por isso, ela fica para trás ou se extravia do rebanho quando é encurralada por lobos e rapidamente devorada. Fique com o rebanho. Há segurança na multidão. Reserve as suas diferenças para os seus pensamentos e não para a sua pele. Torne-se quem você é, aprendendo quem você é. Metade do controle do seu poder vem do que você não faz. Nunca tenha medo das qualidades que o diferenciam e chame a atenção para si. É melhor ser atacado mesmo caluniado do que ignorado. Não permaneça na necessidade de atenção e aprovação. Elas vão levar você a se perder. Às vezes, qualquer emoção é melhor que a monotonia da segurança. Pode criar muito valor com a escassez. A raiva é a mais destrutiva das respostas emocionais, pois mais nubla a sua visão. Também tem o efeito cascata que invariavelmente torna suas situações menos controláveis e aumenta a determinação do inimigo. Para ganhar no jogo do poder, você deve dominar as suas emoções. Você deve valorizar a aprendizagem acima de tudo. Isso vai levar você a todas as escolhas certas. Seus medos são uma espécie de prisão que o confina dentro de um alcance limitado de ação. Quanto menos você temer, mais poder você terá e mais plenamente viverá. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos com eles. Muitas coisas dependem da sua reputação. Guarde-a com a sua vida. Somos todos criaturas de hábitos e as nossas primeiras impressões duram muito. A religião é o grande bálsamo da existência porque nos leva para fora de nós mesmos, nos conecta a algo maior. Não morra da infelicidade alheia. Mesmo se conseguir obter autocontrole, nunca poderá controlar as disposições temperamentais das pessoas ao seu redor. E isso representa um grande perigo. No início da sua subida ao topo, você deve chamar a atenção a todo custo, mas durante a subida você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público sempre com a mesma tática. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior. A de tentar entendê-las. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Não considere garantida a sua posição e jamais deixe que um favor recebido lhe suba a cabeça. Quando você vira as costas para alguém, eles vêm correndo atrás de você. Não exponha demais os seus talentos ou poderá realizar o contrário, inspirar medo e insegurança. O futuro pertence àqueles que aprendem mais habilidades e as combinam de forma criativa. Os eventos da vida não significam nada se você não refletir sobre eles de maneira profunda. E as ideias dos livros são inúteis se não tiverem aplicação à vida como você vive. O que é misterioso não pode ser compreendido. E o que não se pode agarrar e consumir, cria poder. Em essência, quando você pratica e desenvolve qualquer habilidade, você se transforma no processo. Você revela a si mesmo novas capacidades que antes eram latentes, que são expostas à medida que você progride. Somente almas generosas alcançam grandeza. E por fim, não deixe sua reputação à mercê do acaso ou das fofocas. Ela é a arte da sua vida e você deve moldá-la, aperfeiçoá-la e exibi-la com os cuidados de um artista. Se você gostou desse vídeo ou dessas frases, não deixe de conferir o meu novo livro. Tabuleiro das sombras sem estratégias de manipulação. O link está na descrição desse vídeo e fixado nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. e ativa o sininho de notificações. Portanto, até breve meu irmão e até breve minha irmã.